Oi, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, eu tô aqui no comecinho pra poder explicar um pouquinho como que vai ser o vlog de hoje, porque ele vai ter várias etapas, mas gente, basicamente esse vlog vai ser de um dia de compras, só que eu gravei ele em 3 dias diferentes, então, vai estar diferente não, viu? É, foram dias que eu estava, tipo assim, bem porocoxo, aumenta pra ficar mais perto da minha boca, foram dias que eu estava bem porocoxo com algumas coisas e eu tenho um espírito de burguesa e a minha terapia é fazer compra, mesmo não tendo dinheiro E aí, eu queria, eu precisava comprar algumas coisas pro canal e queria comprar, né, algumas coisas pra mim também e aí decidi fazer um vlog disso e eu gravei em 3 dias, né, como falei Então, durante o vídeo eu vou explicando mais ou menos como foi, mas aí não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal se você for novo E bora pro vídeo Bom, gente, eu vou anar o vídeo com o próprio celular, então vai ficar bem caseirinho, tá? É, nessa hora aí eu estava indo pro shopping da utilidade que tem aqui na minha cidade, eu nunca tinha ido e eu quis ir pra comprar, é, coisas pra vídeo, assim, coisas aleatórias mesmo, sabe? É, era um domingo, a tarde tava um frio do cão, vocês não imaginam o frio que tava, é, nessa hora até que não estava chovendo Mas, tava muito gelado Eu fui junto com a minha irmã, né, pedi pra ir comigo e gente lá, é bem grande, é, entrando, já tinha essas coisas aí e nós vimos esse negócio de inverno com... E tá, tinha uma plaquinha que tava com 50% de desconto nos itens de inverno E aí eu fui olhar essas meias porque eu amo meia, assim, e as minhas já estavam todas rasgadas porque eu ando descalça com elas E aí eu achei essa de unicórnio, que foi a que eu mais gostei, ela era 30 reais, na verdade todas elas eram 30, né, 29,90 E saiu porquinha, assim, e aí eu fui mostrar, né, fui ver se tinha outras opções e tal E tinha várias coisinhas, gente, aí eu decidi pegar essa daí mesmo, que eu achei muito fofinha E dentro ela era, tipo, peludinha, assim, lá, porque eu coloco ela coberta E aí essa parte era de brinquedo, mas eu e minha irmã, a gente decidiu começar do começo, né, lá no... do outro lado lá Pra ficar uma coisa mais fácil porque realmente é muito grande E aí esse primeiro corretor era de... Ai, gente, eu não sei o nome disso, mas vocês se inventam, assim, né, de vidro, porcelana e afins Tinha coisinha de coisa na porta E aí tinha os quadros, e tinha esses quadros diferentes de personagens Eu achei muito linda, muito linda, muito linda Tinha do colinho e afins Aí tinha essas buchas diferentes, eu nunca tinha visto em nenhum lugar E eu achei esses potes de sorvete É, eu achei muito bonitinho, peguei também pra fazer vídeo É, e gente, tinha muito corredor de pote É, e tinha doquinha de banho, peguei pra fazer vídeo também Mas, gente, sério, vocês não tem noção de tanto pote que tinha É, eu até gravei tudo, mas eu achei inandável, assim, ficar mostrando pote E aí, é, tipo, pote, coisa de limpeza, tipo, balde e tal, assim, então Eu decidi mostrar suas coisas mais interessantes e diferentes E achei essas garrafinhas todas, é, diferentonas, né Em formatos diferentes e tal, que eu nunca tinha visto em outro lugar Só na rajinha, assim Aí tinha essa infantil, que eu achei bem legalzinha Parecia um telefone, né Sei lá Aí tem as normais também, de personagem e tal Gente, eu gosto muito de comprar garrafinha Mas, é, eu não preciso, né, porque eu já tenho Mas tem gente com muitas opções, assim, sabe E aí tem esse estranho aí, ó Que é tipo daquelas gringas que fazem vídeo de organização de geladeira Pra tu colocar leite, suco e tal E esse corretor de eletrônicos Eu achei esse fone lindo Mas deve quebrar, assim, ó Em dois tempos E a gente tivesse opções, ó Carregador, coisa de celular Controle, cabo, teclado Muita coisa, até coisa de Halloween E eu achei essa parte aí Dessas amoebas, né E eu decidi comprar Porque aqui no shopping é mais caro do que tava aí Então, eu achei esse de ovo Que vem bolinha também E aí comprei dele E a parte de papelaria, gente Eu amo essas coisinhas de papelaria E tinha essas fitinhas bem lindas, olha Só que era 30 reais cada E aí eu achei caro pra comprar em uma vida Mas tudo bem Enfim, bastante coisinhas Eu até peguei um lápis pro Luca E a gente conhece muita coisa Tipo, muita coisa que é mais em conta, assim, sabe Tipo, tinha coisa que não valia a pena Mas tinha coisa que dava pra pegar E várias coisas de personagens, olha Aí eu achei lá Ah, centopeia, né Eu chamo de centopeia, mas não é centopeia A lesbinha, né Articulada Eu nunca tinha visto em outro lugar Só na loja que eu comprei aqui no shopping Porém, nunca mais vi E aí, é isso Estávamos indo embora E, gente, olha a chuva Que tava lá fora Tipo, vocês não tem noção O frio Que tava aí Tipo, o vento E uma chuva Isso aumentava E, véi É A gente tava até com medo De não conseguir O perma escraçada E eu sou tudo certo E, gente, tava tão frio Que Olha, dá pra fazer fumazinha com a boca Que eu vou tentar gravar Mas, gente, não estava frio de verdade E isso daí Tinha sido no sábado Porém É Eu fui no sábado É, sábado Eu fui no shopping com a minha irmã E Eu ia gravar comprando as coisas Porém, no sábado Eu acabei não comprando nada É Porque Eu não tinha certeza Eu queria olhar Porque Eu ia em outro shopping Só que aí acabou que Eu não fui nada E fui só nesse daí Então Como eu tinha gravado Essas partes É No No sábado Eu não gravei de novo, né No outro dia que eu fui Pra realmente fazer as compras E aí A gente chegou e foi direto lá na 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 Hinner A minha irmã que queria ir, na verdade Pra ela procurar roupa Pra um jogo que a gente vai E Eu só fui com ela E aproveitei, né Pra gravar Porque eu também queria comprar algumas coisas Mas acabou que eu não comprei, né Eu deixei aceleradinho também, gente Pra não ficar chato E aí É A gente foi na Hinner A minha irmã não ia Mas eu falei pra ela ir aí E aí Fomos Tava lotadinho até Porque Era sábado À noite E eu novamente Entendi que eu não sou muito fã Das roupas De shopping Na verdade Porque agora eu só uso roupa da Shein, gente É Porque na verdade Nessas coisas aí Essas lojas, né Não tem roupa do meu estilo É Sei lá E se você acha algo mais bonitinho assim É caro pra caramba E aí Eu avistei aquela blusa ali, ó No fundo Branca De Essa blusa aí, ó Gente, eu Não tem nada a ver com as coisas que eu uso Mas eu achei ela tão linda Que dessa de comprar Assim, né Eu fiquei na minha cabeça Que eu queria comprar Só que era 70 reais E Eu já tinha visto blusinha assim Na Shein Aí eu falei Mano, eu vou experimentar E aí Depois eu vejo Se eu acho algo na Shein E véi Olha isso Que horrível Véi Tem umas coisas muito feias aqui Nossa senhora Não sei E pior que tem a gente que usa Mas Pediu sem conto Gente Ai Desculpa Mas a Shein É tudo tão baratinho Véi E aí É isso Eu tava procurando também Uma calça Igual a minha Que eu tava usando Não tava usando não É Aí Esse já foi hoje no caso E eu Peguei essa blusinha Pra experimentar também E Eu tinha pegado o PP Mas ela ficou bem Transparente E bem Apertadinha Então Depois eu troquei pela P Mas eu achei ela linda Olha E tava na promoção também E aí É É isso E aí Depois dessa daí Que eu já tinha experimentado No outro dia E gente Ai Linda 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 Ela era P também E Falando sobre a calça Eu queria uma calça igual Essa daí Que eu tô Que eu comprei Na Renner Porém eu não acho Mas tem um botão Mas tem um botão Enfim E aí Eu tinha pegado um short Também Pra experimentar A minha meia calça Com coisada ali É Só que sei lá Eu achei ele meio estranho Não sei Não gostei muito não Eu não sou muito fã de short Que tem essa Bahinha embaixo Sabe Dobradinha E aí Eu peguei essa calça Também Que eu achei linda Porém como ela não tem nada Na frente Eu não tenho bolso Eu achei estranha E aí Tipo Achei bonitinha E tal Mas isso De não ter Coisa na frente Sei lá E ela tava até que parada Porque tava 99 As calças normalmente É cedo e pouco E aí Eu peguei essa Também Que tipo assim Eu gostei Só que eu tinha pegado 38 E eu sabia que depois De um tempo Ela ia ficar larga E aí eu teria que pegar 36 Mas assim Eu não tô mais numa vibe Tão assim Tipo de usar De comprar calça Tão colada Porque eu tenho muita E aí eu queria comprar Mais aquelas larquinhas Sabe Que tá todo mundo usando Que é igual A que eu tenho Que eu só tenho Uma dela E queria achar outra E eu também Gente Só gosto de calçar As gatas Então Não é por isso Que eu nem Fiquei só com Essas duas blusinhas E aí voltamos Pro dia de sábado Eu tava com essa roupa No sábado Eu até coloquei A mesma blusinha Pra ficar mais parecida E aí gente A minha irmã Experimentou um monte de roupa Lá Não quis nada E a gente tava saindo Daí pra ir na Na ceia Se eu não me engano Aí a gente foi Na É foi na ceia Mesmo E O shopping tava Bem cheião Bem cheião Bem cheião Aí gente Meu sonho É ficar rica Ir nessas lojas de tênis E comprassem Uma par de tênis E o meu sonho De consumo Mas aí é isto Tava no sinto Na ceia 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 E aí Eu já tinha esses shorts Que eu acho bonitinhos Mas eu não usaria E aí eu fui ver Se tinha a calça Do modelo que eu queria Que eu não sei qual é Mas na Renner Ele tinha o nome De anos 90 Calça dos anos 90 Só que só tinha Só que eu só tava achando Calça Wide leg E moon Moon Sei lá Acho que é moon Sei lá Aí tinha essa calça Muito bonitinha De margaritinhas E Só calça Desse outro estilo Que eu não gosto Porque não fica bonita Em mim Sei lá Eu gosto mais Daquela que É tipo Justinha E a boca fica larga Sabe Não é a calça Boca de sino Que eu acho que é o nome Porque é diferente Mas ela vai A gente não sei explicar Mas não é nenhuma dessas E aí tinha essas Skinny Porém Se eu fosse comprar Skinny Teria que ser asgata E não tinha Nenhuma asgata E aí tem essas aí Essas aí É a calça boca larga Mas sabe que Não é assim E tinha esse short Lindo também De girassol Aí eu fui ver Se tinha algum Do modelo que eu queria Porém Não tinha nada E gente Uns trem caro Né Véi Ai sei lá Acho que eu sou pobre Aí diz Conjuntinho aí Que eu achei Belezinha também E fui mostrar As bolsas E véi Outra coisa que Sei lá Pra mim Não pago Sabe É que eu não gosto De bolsa Eu detesto Usar bolsa Não uso Na verdade Mas véi Tipo 150 reais Uma bolsa Enra dessa Sabe Sei lá Não pagaria Não Mas né É até que Bonitinha Só que Meu negócio É mochila Eu amo mochila Eu tenho bolsa Aí tinha vários Modelos Várias cores Tinha as mochilinhas Também E Tinha essas Mais basiquinhas E aquelas Coloridonas Né Essa roxa Era bem bonita Mas enfim E aí Tinha a parte Do sapato Eu tava procurando Chinelo Porque eu queria Comprar o chinelo Tipo Havaianas mesmo Mas não tinha E gente Desculpa Alguém que gosta Mas eu acho Esses sapatos Então Feios E cheguei Na parte De tênis Eu não sabia Que na serradinha Tênis bonitos Eu achei Esses Olha Que eram Bem bonitinhos Eu só não sei Se é bom Né Assim Tipo De durar E tal Se é confortável Mas eu achei Barato Olha R$139 Achei bonito Esse daí De estrela É meio frega Mas tá E aí Eu achei Esse daí Que tem uns Trem Holocrápico Trás E roxo azul E tal Achei ele bem bonito R$149 De barato até E aí Já voltamos Pro dia de hoje Né Que eu tava sozinha Saí da inner Comprei aquelas coisas lá Aquelas duas blusinhas E Estava indo Pra aproximar a loja E fui gravando Pra vocês Hoje Esse dia aí Era segunda noite No caso Então não tava Muito cheio Tava mais tranquilo E Normalmente Eu sempre vou no shopping Na segunda-feira É o dia que eu mais Porque eu não trabalho E aí A Zara Gente Eu não Não sei Mas eu acho tão feio Essas roupas Que aí Desculpa Mas Sei lá Não tem nada a ver Comigo E coisas que eu nunca usaria De verdade Mas enfim Aí dessa papelaria Gente Esse quiosquinho De papelaria Que é tão lindo Os trem Assim né O negócio É tão bonito E aí Eu passei na Calunga Pra comprar Caneta E post Tinha Tava mostrando Os marcadestos Eu amava Com o marcadesto Na época Da escola Enfim É Várias coisas De várias Várias cores Então Uns trem carinho Também né Um marcadesto Da estábilo É E esses trem Mais caros Assim Eles botam Nessas caixinhas E nem é tão caro Nesse Era 60 reais Respetava na caixinha E aí Enfim Gente Canetas E lá 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 Nossa Eu adorava Comprar isso Meu Deus Escolhi esses dois E gente Olha que porra Eu saí na escadeada Porque eu tava olhando Pro celular Pra começar a gravar Eu falei Véi Que vergonha Muito boinha Coitada E aí Eu desci a escada Porque eu ia numa lojinha Ali Comprar um carregador Pro meu fone E é isso Fui descendo 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 A minha barriga Gente Olha o milkshake Desse lugar Olha Vem minha barriga O milkshake Desse lugar É maravilhoso E por último Eu passei No McDonald's Pra pegar um lanchinho Eu tinha passado Na Americanas Também Pegado uma coca E uma vaca Pra minha mãe Mas eu nem gravei E passei No Oscar Também Só que lá Eu não gravei Porque eu não sabia Se podia Peguei um chinelo No Oscar E aí Estava indo embora Era umas 9 horas Da noite Mais ou menos E tipo assim Tava bem frio Mas eu não tava tanto Porque eu tava suando Lá dentro do shopping E esse foi o meu lanche Muito bom Bom gente Agora eu vou mostrar As comprinhas Que eu fiz Tanto lá No negócio da utilidade Quanto no shopping E tal E é isso Bora lá Eu vou começar Pelo da utilidade Que foi onde eu fui primeiro Eu comprei Disso aqui Que não é um podinho De nada É um podinho Normal Mas eu comprei Pra gravar Tipo Sei lá Botar alguma coisa Aqui dentro Fazer som de tampa Enfim É Traguinho mesmo Comprei O slime Né Peraí Ele tá desmontado Quando tava Foi muito frio Elas Elas Calduras Mas enfim Eu já comprei Ela Mas assim Porém eu acho Que pra Pra Coisar assim Olha como a voz Desmonta Enfim Enfim Só assim Acho que é melhor E ele veio Colôs Bolinhas de isolador Eu acho Que é muita Bolinha Pra pouco Negócio Mas a gente Vai testar Aqui agora Eu também Tenho uma outra Moébolinha Que é mais Molenga E a gente Vai botar Isso daqui Junto Deixa eu só E até que faz Um somzinho Bom O véi Tá caindo Não gruda Nada Não gruda Que merda O véi O trem Ficou tudo Na minha mão Eu acho Que aqui Vai grudar Muito Mais Pera Acho que ficou Melhor Hein Gente Não sei Mas parece Que ficou Melhor Do que naquela Enfim Gente Ficou assim Só que eu não Vou mostrar Muito ela Aqui Porque não é o foco Do vídeo Porque ela nem É comprinha Mas tá Ela só Da glitter Enfim Gente Comprei Esse bagulho Aí Comprei O podinho De sorvete Olha que lindinho Tem a colher Assim Aqui no sorvetinho E o podinho Também de sorvete Eu comprei Pra usar Mesmo Nos vídeos Tipo de Tadinha Scratching Afins E ele Tem cheiro Tem cheiro De sabonete Mas tá Aí lá Me comprei Uma coisinha Pro Luca Ele ama pintar Ele adora pintar E aí eu comprei Mostrei Deixa eu ver se a minha mão tá suja Peguei essa daqui Só que eu peguei a P Aquela que eu experimentei Foi a PP Porém ela ficou muito certinha Muito agarrada Aí eu peguei a P E eu paguei R$49,50 R$49,90 Vamos tentar ver Quanto que ela era Peraí Ela era R$59,90 E tava por R$49,00 Pra ela Porque eu tava querendo Uma da Shein Tipo não era Parecida nem nada Mas era o mesmo valor E a Shein Eu nunca fui dar achada Mas eu tenho medo De estar achada Então eu preferi comprar essa E comprei aquela aqui Eu fiquei apaixonada Gente, isso daqui Não tem nada a ver Com as coisas que eu uso Mas eu achei linda demais Ela foi um pouquinho mais cara Ela foi R$69,90 Só que eu fui procurando a Shein Pra ver se tinha Blusa parecida E tem Mas a maioria que eu vi Era de tule E aí eu não sei se Fica tão bonito, né Então eu preferi Ai, preferi comprar ele mesmo E comprei Esse trem aqui De meia É, três meias Duas britas E uma cinza Por R$25,90 Eu tô precisando de meia Então eu comprei Aí eu passei Na Calunga, né Comprei esse bloquinho De post-it Que vem Quatro cores Dois e duzentas folhas Né Quatro de cinquenta E comprei Essas caritas aqui E aí depois Eu passei Ai, peraí Que eu tô fazendo Cacada aqui, ó Passei na Oscar E comprei o chinelo Eu comprei esse chinelo aqui Ó, já tem Coisa grudada Ele é de glitter Ele é lindo Ó E eu não vou mentir Gente, eu paguei Acho que, sei lá R$75 Paguei R$75 E eu não vou mentir Que eu não gosto De chinelo de dedo Porque eu prefiro Aqueles slides Só que eu não achei Nenhum que eu gostasse Porque tudo que eu achei Era todo de plástico E aí eu não gosto Então eu comprei Havaianas mesmo Porque eu tô sentindo As coisas que eu comprei É Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado E é isso Toma com Deus E até o próximo vídeo Beijo 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 Tchau